São Mateus para o Bahia Fantástica Primeiro que houve um intervalo de três anos Do lançamento de um e agora Que o outro está prestes a ser lançado E acho que mudou O meu jeito de enxergar as coisas completamente O jeito de enxergar a música Como acho que tudo vai mudando Conforme a gente vai caminhando No São Mateus eu era um cara Que tinha acabado de sair da periferia E estava querendo fazer um disco E tinha aquelas canções sobre a periferia E achei no Beto Villares o parceiro Para colocar essas músicas Para apresentar essas músicas para as pessoas E é um disco mais cronista Um disco menos subjetivo O oposto do Bahia Fantástica Que é completamente subjetivo Enquanto São Mateus é um lugar Não é um lugar assim tão longe É um lugar que existe, que está ali Que você vai encontrar Inclusive personagens que são citados nas canções Você vai encontrar em São Mateus No Bahia Fantástica Eu tento criar um ambiente imaginário Uma Bahia não geográfica Para servir de metáfora para algumas sensações Para algumas incompreensões Para algumas faltas de resposta Enquanto São Mateus é completamente fechado em si O título já te dá toda a direção do álbum Esse disco, o Bahia Fantástica O título mais te confunde do que outra coisa E a cada canção que você vai ouvir Você vai ficar mais confuso ainda Pelo menos é isso que eu espero A ideia do Bahia Fantástica Ela surgiu quando eu fiquei dez dias em Itapuã Na casa do Vinícius de Moraes Que foi do Vinícius de Moraes Que foi incorporado a um hotel ali em Itapuã E eu fiquei dez dias na Bahia e tal E quando eu voltei para São Paulo Eu comecei a compor música sobre a Bahia E era uma coisa que eu nunca tinha feito antes Compor sobre coisas que eu não tinha Profundo conhecimento Ou pelo menos eu considerasse que tivesse Profundo conhecimento Então eu tinha até um pouco de preconceito Com quem fazia isso Por querer emular compositores famosos E etc Então, mas eu me peguei nesse papel Que eu sempre critiquei de alguma maneira Não claramente Mas de uma maneira mais discreta Na minha descrição eu sempre achei Não muito legal isso Mas aí eu me peguei compondo sobre a Bahia E acabou que eu fui procurar o sentido daquela Bahia Porque não é a Bahia geográfica Não é a Bahia enquanto um estado Enquanto um lugar É uma Bahia enquanto uma sensação Enquanto uma metáfora de uma incompreensão E acho que por isso que eu usei um lugar Que eu nem conheço tão bem E um lugar que eu tenho profunda admiração Justamente por não compreender Por achar um lugar misterioso Por achar um lugar Que Não há uma definição Para esse lugar Pelo menos eu Mesmo os grandes compositores Que falaram sobre a Bahia Acho que eles também buscam esse mistério O desvendar desse mistério Então Para falar do tema que eu queria Que é A incompreensão da morte Entre outras coisas Eu achei a Bahia a melhor metáfora E como ela já estava pintando ali Ela meio que se pronunciou Como a metáfora precisa Necessária Para se Ela se conduziu o disco A Bahia é fantástica Então Princesa do Mar Andresa Chegou na praia hoje Comi o feijão com arroz E teve a milanesa Maluca Nem esperou um tanto Entrou na maré bruta Virar a maré massa Princesa do mar Pequena e manja Princesa do mar Princesa do mar Zereia Princesa do mar Pequena e manja Princesa do mar Zereia Maluca Nem esperou um tanto Entrou na maré bruta Virar a maré massa Son Eu imagino Pelo Tom Teu Connor Sem Ed Virar a maré cocoa momentum Lim acero Iron